Fala galera, eu sou a Daniele Porto e vim trazer outra coreografia muito legal pra vocês. Essa é a Fullerat. Todo mundo conhece, né? Vem comigo. Eita, eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso. E o WM lança nova e vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanote. E aí, GG, caçula, sentiu? E o WM lança no ar Viva pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Hmm,にな,�ma Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aíистinha GG, Tupi Entendeu? Cheirinho de sucesso Recusa imitações Recusa imitações